Falando nisso, Moriçoca, pras duas aqui. Os homens têm medo de chegar em vocês, mano? Não, porque eles não sabem que a gente é lutadora. De cara, não. É mesmo? Até porque o braço dela parece minha perna, né? Deixa eu ver, faz um look aí, Lili. Faz um double biceps. Cara, caralho. Nossa, mano. Não, você vai dar uma bacharia. Eu nem fazia. Moriçoca, você vai de braço de tia de merendeira de escola, cara. Não adianta, é que nem o meu, de caminhoneiro. Tia de merendeira, tem músculo que ela levanta aquelas panelonas. Tia de merendeira é que nem o meu, que dá tchauzinho assim. Fica balançando tudo aqui, entendeu? Sério que eu tô mal. Tá, tá mal, Moriçoca. Eu tô mal. Mas é engraçado, né? Que mesmo assim, eles olhando, por exemplo. Pra mim, muita gente pergunta se eu faço musculação. Não pergunta de luta. É, pra mim também. Você treina? É. Sim, eu treino. Eu luto MMA. Hã? Pronto. Mentira. Sério? Ai, que mentira. É, a gente luta MMA. Mas, ó, eu acho que... E aí, como é que eles reagem nessa hora que vocês falam assim? Ah, eles dão mais em cima ainda, porque eu acho que homens tentaram, não é possível. Será que eles gostam de, tipo, tem... Tipo, dizem muito que nos gêneros a mulher gosta de apanhar. Então, eu acho que eles pensam que a gente gosta de ser espancada. A mulher, normal, ela gosta de apanhar. E aquilo também, mas acho que eles pensam assim, que eu posso até dar chute na cara e pisar na cabeça. Mas não é assim, né? Não. Não tem tiro de meta na hora do... Claro, mas se a gente apanha na academia, tu acha que a gente vai querer apanhar? É, ó... Boa, boa, né? Apoia na academia todo dia, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho que você tá pensando errado. Eu acho que o cara que chega, porque quem hoje apanha é ele. É, exatamente. Quando vocês falam... Mas aí a gente bate em tanzinho. Já deu uma cotovemada na costela de algum homem na hora do... Vou contar uma coisa. Opa! Boa, Lili! Vai, vai. Vamos lá. É sempre bom trocar. É maravilhoso quando tem a duplinha do mal junto, né? Uma amiga da outra é sempre bom. Vai matar o balado, né? Aí a pessoa só foi mostrar como fazia um golpe. Vocês estavam numa balada? Tá. Ela só foi mostrar como que fazia. Que perguntaram. Como que faz esse golpe? Eu não peguei a distância certa. Ai, não, mano. Tava muito perto, né? Só foi um direto, não foi? Mini jab. O jab? O mini jab. Só foi um... Mano, você deu um jab no cara na balada sem querer. Ele perguntou. Tava enchendo meu saco também. Desceu melado no narizinho? Não, acho que não melou, não. Você só foi fazer um movimento, não foi pra... Fui mostrar. Eu acho que ele ficou o restante da balada. Acabou um encheado. Um beijo encheado. Não precisa fazer preenchimento labial. Não, me chama que eu faço de graça. Caraca, mano. Que doido. Mas é porque assim, é diferente mesmo. Ó, um cara, se você chega num rolê, você conhece, alguém já fala. Pô, esse cara luta MMA. Já é meio pá. Tipo, não é uma coisa comum, tá ligado? Pelo menos no meu círculo social. Não é comum. Eu não tenho um amigo que luta MMA, manja. Então, e menina, eu acho que até é um pouco mais difícil. Porque acho que devem existir mais lutadores homens, né? Do que lutadoras mulheres. Pelo menos, até pouco tempo, acho que era assim. Então, é bacana. Você fala, porra, que massa. Menina se interessa por isso. É legal, meu. E vocês se interessaram por isso? Vocês se conheceram como? É verdade. Instagram. Na verdade, foi no Tinder. Ai, tá bom, né?